Olá, calixonados! Tudo bem? Eu sou o Tipo Kali e eu quero fazer agora um checklist do momento que você for estudar. Eu fiz esse post no Instagram, foi super bem e quero contar pra galera do YouTube agora com mais detalhes. Bora lá! Galera, é o seguinte. Eu acredito que quando a gente vai estudar, a gente precisa prestar atenção em algumas coisinhas. Partindo disso, eu criei um post que foi muito bem na outra rede social, no Instagram, e vou contar aqui um pouquinho mais, passo a passo, por que eu coloquei cada um deles. Então, vocês estão vendo aí na tela dividida? Primeira coisa, postura, pessoal. A gente não pode escrever de maneira tensa, a gente não pode enfiar a cabeça na folha, a gente não pode sentar em cima da perna, a gente não pode ficar torto, né? Então, a postura vai influenciar totalmente nas suas letras. Não importa se você está fazendo uma composição desse jeito, não importa se você está fazendo, por exemplo, uma folha mais assim, arrumadinha. Opa! Tá? Então, assim, postura é fundamental. Ah, eu estou usando um pincel, estou usando uma perna, estou usando o que for. Gente, postura é importante. Item 2. Como você segura a ferramenta? Isso cada vez mais eu percebo. Gente, eu seguro assim, ó. Ó, dois dedos aqui. Opa! Aqui. Tá vendo? Assim. Tá? Tem muita gente que segura, sei lá, ó. Parece que está agarrando a caneta de um jeito louco. Tá? Item 3. É a questão da pauta, né? Usar a pauta é fundamental, porque se você quer que as suas letras fiquem voando, tudo bem. Mas a maioria das coisas tem um chão, tem uma base, tem uma linha de base. Então, se você vai usar, quer fazer uma letra gótica, poxa, qual que é a pauta? Dessa textura, dessa fractura? Então, é bom saber essas coisas. No item 4 do nosso checklist, é a questão do tempo. Teve um seguidor que veio me perguntar, ah, por que o tempo é importante? Porque a gente não pode ficar refém da nossa emoção, da nossa, ah, hoje eu estou inspirado, hoje eu não estou inspirado. Hoje eu treinaria 5 horas sem parar. Hoje eu treinaria o dia inteiro. Gente, é mil vezes melhor você ser fiel, disciplinado e compromissado com o seu esquema, com o seu planejamento de estudos, do que você treinar só quando você está afim, né? Tem dia que você vai estar mal-humorado, tem dia que você vai estar cansado, tem dia que você não vai estar nem aí. Mas na sua cabeça você fala, pô, mas eu devia ter treinado. Então, segue o seu plano que é sucesso, tá bom? A gente tem mais um item aí que é o papel, né? O papel é importante. Poxa, eu vou estudar esse papel, será que ele funciona com essa tinta? Será que essa tinta aqui é muito aguada? Ou essa tinta aqui, será que ela adere nesse papel? Então, a gente tem que saber um pouquinho mais sobre, ah, esse papel ele é brilhante, esse papel é fosco, esse papel é de algodão, esse papel é 130 gramas, 90 gramas. Então, todas essas coisinhas com o tempo estão ajudando no nosso estudo. Temos também as playlists de quem quer aprender caligrafia. Tem já a playlist 1, 2 e 3 no Spotify, gente. Não vacila. Coloca lá Tiago Reginato ou quer aprender caligrafia no Spotify que você vai achar três opções cremosíssimas. E que vão te ajudar também, não vai ser aquele funk nejo, sei lá o quê. Que vocês que... Eu tô ligado que tem uma galera que escuta também, escutou às vezes. E pra fechar, pra fechar, com a alma calma, gente, é, ó... Até bati a caneta aqui na cara. A alma calma é o segredo. É óbvio que a postura, as ferramentas, o papel, mas assim, se você tiver, cara, brigado com Deus e o mundo, você pode ser o mago da caligrafia e tudo mais, que as suas letras não vão sair bem nesse dia. Então, a questão da paz interior é muito importante, tá bom? Então, se você ainda não tinha visto esse checklist, salva, comenta se tem algum item que ficou faltando, alguma outra coisa que você acha que é importante. Deixa o seu like por caridade, assina aí o sininho, tasca o dedo no comentário, salva, adiciona, eu não sei. Mas ajuda a gente a levar a caligrafia pro Brasil, pro Acre, pra Argentina, pra Noruega, pra onde for, né? E a gente combater também o pessoal que não leva a caligrafia do jeito que tem que ser levado, tá bom? Um beijo na testa de vocês, alma calma, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.